Você sabia que é possível personalizar o seu dashboard de indicadores, alterando as informações disponíveis, a sua posição na tela e as suas cores? Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai aprender a realizar essas configurações. O dashboard de indicadores vai apresentar as informações diárias e deve permitir uma visualização rápida e objetiva dos indicadores da sua operação. Para que isso ocorra, você precisa ter disponível em sua tela as informações de maior relevância para a sua gestão. Para criar um novo dashboard, basta ir no canto superior direito, clicar em configurações e depois clicar em adicionar. Você deve escolher o nome e ao cadastrar o novo dashboard é gerado um link de forma automática para que você possa compartilhar. Você pode gerar um link permanente ou um link temporário. E caso você escolha a opção temporário, a plataforma vai te dar a possibilidade de escolher, de decidir o espaço de tempo em que esse link vai ficar disponível. E esse espaço de tempo é contado a partir do momento que você salva o seu dashboard. Eu vou deixar como 60 minutos e vou salvar no canto inferior direito. Depois que eu criei, eu tenho como visualizar até quando o meu link de compartilhamento ficará disponível. E para montar, basta ir na coluna de ações e selecionar a opção montar. Para escolher os componentes, basta ir no canto superior direito e selecionar a opção componentes. E você vai conseguir visualizar diversos gráficos que nós temos aí disponíveis para que você adicione no seu dashboard. Para adicionar, basta clicar na parte inferior do gráfico. Eu vou selecionar todos os gráficos que eu desejo adicionar. Depois vocês podem olhar com calma o que cada um deles vai trazer de informação para vocês. E nós também temos outra aba que contém outros indicadores. Para adicionar esses componentes, basta selecionar na parte inferior da mesma forma que os gráficos. Caso eu deseje alterar a cor de algum dos componentes, basta clicar neste ícone. E então aparecerá um círculo correspondendo a cada uma das etapas. Basta selecionar dentro do círculo e você poderá alterar a cor. E agora que eu escolhi todos os meus itens, basta que eu organize essas informações na minha tela. E para mover, basta selecionar e arrastar para onde eu desejo que essa informação fique. E eu também posso expandir, eu posso reduzir o tamanho, posso ir um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima. Fica a meu critério. E caso você deseje excluir, retirar alguma informação, basta clicar no X que fica na parte superior direita de cada componente. E agora que eu concluí as minhas configurações, os meus ajustes, basta ir no canto superior direito e clicar em salvar. O meu dashboard já se encontra configurado e para que ele fique ativo na minha tela, basta ir no canto esquerdo da tela, dentro de dashboard e selecionar indicadores. E agora eu vou no canto superior direito novamente e vou colocá-lo como ativo. E agora sim, ele já se encontra ativo e eu posso monitorar a minha operação. Viu como é fácil? E agora é a sua vez de realizar essa configuração. E agora é o senhor?